São 50 páginas, mano, mó legal o ranking, ó, índice de progresso social 2024, pesquisou as 5.570 cidades brasileiras Deixa eu mostrar o ranking, aqui mostra o mapa em si, ó Nesse caso aqui, é o índice de... é o índice em si, né, quanto maior, melhor o índice, né Olha o interior de São Paulo, tanto que é desenvolvido, tudo azulzinho, mano Ok, bizarro, inclusive uma coisa que eu já sabia, foi confirmado aqui Essa parte de São Paulo é menos envolvida, esse... é... o sudeste de São Paulo Sul, sudeste de São Paulo aqui, ó, bem podrezinho mesmo Mas e o resto, mano, olha isso, tudo azulzinho Decepcionado com Santa Catarina Achei que ia ter bem mais azulzinhos, mas teve bastante amarelos E Santa Catarina geralmente bate de frente pro São Paulo, mas dessa vez não bateu É... inclusive eu achei Paraná melhor, olha o Rio Grande do Sul A parte do Rio Grande do Sul do Norte é melhor que a do Sul Inclusive a parte do Sul do Rio Grande do Sul, a gente costuma ter uma base de PT maior votando Agora, olha o tanto de vermelho na parte do Norte do Brasil Bizarro, né cara Olha a diferença daqui com São Paulo Goiás também tá bom, hein Inclusive achava que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul seria melhor que Goiás, mas não BH também, a parte do Sul do BH, outra que é desenvolvida O Nordeste podia tá pior, mano Olha o tanto de azulzinho aqui Inclusive Paraíba, né Mano, pior que eu já vi o Street View da Paraíba Nesses lugarzinhos aqui nas regiões, acho que é onde o Zé Ramalho morou Nasceu Essa região aqui ó, da Paraíba é muito desenvolvida, mano Agora eu vou mostrar os índices como em si, né Esse aqui é os mapas, tal, tal, tal Ó Pontuação dos 20 municípios brasileiros com os melhores e piores desempenhos de progresso social do Brasil 2024 Em primeiro lugar de todos, está uma cidade chamada Gavião Peixoto em São Paulo Que nem eu sabia a existência dela Vou até pesquisar aqui, mano Deixa eu ver Gol da Argentina, não é uma garganta não, mano Goiânia é extremamente quente Extremamente quente Infelizmente Só deve perder para Terezina e Cuiabá Tirando isso, bem raro Mano, deixa eu ver se é bonitinho aqui o Gavião Peixoto Peraí, mano, esse é o tamanho do município Por que que esse... Nossa É onde fica a Embraer, cara Já tem um motivo Mas ó Esse aqui tem que tomar cuidado Por isso que sim, esse aqui é bom Porque ele deve comprar só a renda Vocês sabiam que no interior da Bahia tem vários municípios que estão com PIB per capita maior do que qualquer cidade brasileira? Mas é porque tem alguma petrolífera lá, mano Mas não retrata a sociedade, né? A cidade Mas vamos ver como é que é aqui o interior deles Aqui é um lugar feio Aqui é feio, ó Peraí, mano Peraí, mano Olha que fofo Peraí Rua Bahia Rua Dutra Rua Ceará Rua São Paulo Rua Minas Gerais Rua Rio de Janeiro Rua das Palmas Deixa eu pegar de São Paulo Vamos ver Não, é bonitinho o lugar, não é? Pelo que você viu o preço é feio Só deve ser quente Olha, mano É bonitinho, hein? Primeiro lugar do Brasil Em saneamento básico Em segurança Em inclusão social Tem várias coisas nesse índice, mano Achei muito completo esse índice, cara Ó, aqui tem uma casinha meio feia, né? Mas E moradia Em segundo lugar Ficou Brasília E, gente Brasília é uma cidade Extremamente desenvolvida Extremamente desenvolvida É que a gente pode confundir com Com o entorno, né? E O plano piloto Não sei quantos por cento Que ele compõe Brasília em si Mas tem outros bairros bons, né? Não sei Em terceiro lugar São Carlos Deixa eu só ver aqui uma coisa De Gavião Peixoto Fica em que parte de São Paulo? Nossa Ah Nossa, fica no centro de São Paulo, mano Perto de Bauru E aqui em São Carlos São Carlos, uma cidade grande Tô surpreso que São Carlos Vai ser uma cidade São Carlos, uma cidade grandinha, mano É uma cidade desenvolvida, de fato São Carlos Tem uma das melhores universidades do Brasil, né? Universidade Federal São Carlos Office Car, né? Agora vamos olhar aqui Goiânia, ó, gente Vocês ficam debochando Quando eu falo de Goiânia? É uma cidade muito boa, cara Sem meme Tem seus problemas Mas, cara Eu falo com vocês Nossa, que G estranho, né? É uma cidade muito boa, mano Depois veio mais São Paulo Ficou lotado por São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo interior, tá? São Paulo O que é IPS? Índice de Progresso Social É uma instituição Que mede as cidades Pra melhor se viver no Brasil Aí mede várias coisas É um índice que eu achei muito completo Aí aqui Todo o interior de São Paulo, mano Que faz sentido Que eles estão desenvolvendo Veio agora Uma cidade agora Diferente Lembrando De capital Somente Brasília e Goiânia, tá? Na verdade Goiânia, né? Porque a gente tá falando de capital federal Goiânia, gente Goiânia Melhor capital Deixa eu ver Luzerma Aqui em Santa Catarice Gavião Peixoto Nem hospital tem Gavião Peixoto Hospital Mano, por que eu digo Gavião Peixoto E aparece Quem é o diretor de Albert Einstein? Ah, é porque tem uma Acho que tem uma rua Tomado que avião Ó, tem pronto-socorro Ó, como é a cidade Que ficou em primeiro lugar No ranking Qualidade de vida no país A cidade tem apenas 28 anos Antes era um desistido De Araquacuara Ah População é menor Que 5 mil habitantes É palco De mega-aventos Musicais Eca André Aveadão E de Dialogue Quase todas as crianças E da Babá Economia gira Em torno de laranja Carne de açúcar Um trabalhador Formal médio Recebe cerca De 6.300 reais Cidade abriga Segunda série Da fábrica Embraer E serão fabricados Lá também Os caças Gripen Xê Ui A Força Aérea Brasileira Já encomendou 36 unidades Além disso A fábrica Produz o Super Tucano E os Pretors Que que é isso Pretors Inclusive o Brasil Mano Ele comprou Drone Militar Que somente A Venezuela tem Aqui na América do Sul O Brasil é o segundo país Olha que bonito Ó O levantamento envolve Necessidades humanas básicas Fundamentos de bem-estar E oportunidades Entre os indicadores avaliados Estão água e saneamento Moradia Segurança social Acesso ao conhecimento básico E a informação Além de inclusão social E acesso à educação superior Então aqui mano Eles medem Basicamente Vários índices É bem diferente do IDH Que é só 3 índices Atrás de Gavião Estão a cidade de Brasília São Carlos E Goiânia A diferente A diferença entre as notas Dessas cidades Foi menor que 2 pontos Sério? Nossa É mesmo Ah cara Olha isso Só Gavião Peixoto Ficou bem acima mesmo Mas olha 71 Caralho Que foda Agora vamos olhar As outras capitais A cidade de São Paulo Ficou em sexto lugar A frente são Brasília Goiânia Belo Horizonte Florianópolis Curitiba Chupa sulistas Chupa Chupa mano Eu estou há meses Falando para vocês Há anos até mano Que o centro-oeste Vai passar o sul do Brasil E toda hora Mandavam capa Toda hora Mandavam capa Chupa mano Minha previsão Está cada vez mais Se concretizando É o primeiro índice Que colocou Goiânia e Brasília Acima do sul do Brasil Logo vão vir Vários outros mano Chupa cara Minha previsão Estava certa Eu falo para vocês mano Eu estou falando O centro-oeste Vai passar mano Vai passar o sul O centro-oeste Vai ser A máquina Aqui mano De De qualidade De produção De riqueza Per capita Agora o interior De Santa Catarina Eu tenho um apreço Muito grande Para mim Sempre foi bonitinho Agronegócio Sim Ó Ó como é que é A Serra Catarinense Eu suponho Mano Isso aqui Poderia lembrar Muito bem Uma Noruega Não é capa É Esse tipo aqui De De elevação Com as casas Bem grandes Tá É sério Essa casa aqui Por exemplo Podia ser muito bem Uma casa norueguesa Podia muito bem ser Mano Lembrando que a Noruega Tem um dos maiores Pipo per capita Do mundo E junto O Liechtenstein Do Schemburgo São as únicas nações Da Europa Que são mais ricas Que os Estados Unidos Tá Bonitinho aqui Em mano A cidade aqui De Santa Catarina Em cara Fica perto de onde Deixa eu ver Já já Vai explorar aí Outra cidade Inclusive no Nordeste Olha mano Totalmente longe De Florianópolis Isso é mais massa Ainda Olha só Fica longe De qualquer cidade Grande Que legal Interessante Mano Depois disso Maringá Justo Peraí mano Tem uma cidade De Santa Catarina Ah Rio Grande do Sul Mano Na verdade Depois de São Paulo Goiás Sítio Federal A primeira cidade Fica aqui no Rio Grande do Sul Mano Será que Será que Aqui tem Foi na região de enchente Deixa eu ver Ixi foi Ih mano Esse índice agora Deve ter caído muito Gente Rio Grande do Sul Vai cair em muitos índices sociais Pros próximos anos Vai ser refletido Fico até com pena Vai ficar distante Do Paraná E Santa Catarina Porque antes Essa enchente Ele era Pau a pau O Paraná Santa Catarina Ele ficou acima Eu não sei Nessa cidade Como é que ficou Deixa eu digitar aqui Ela de curiosidade Presidente Lucena Enchente O município Também foi atingido Deixa eu ver aqui Agora deixa eu pôr imagens Vixe Nossa Pai Rio Grande do Sul Inclusive Eu esqueci o nome do Rio Aí mano Não o Rio Que fica em Porto Alegre Mas um Rio Que fica Em essas cidades Assim bem desenvolvidas Ou Só pra vocês terem Ideia Essa região Do Rio Grande do Sul Não é Guaíba Mas se vocês Continuarem falando Os nomes Eu vou lembrar Acho que é Jacuí Não sei Não Se vocês terem ideia Esse Vale do Tacari Antes da enchente Era tão desenvolvido Tão desenvolvido Que o New York Times O jornal O New York Times Mais famoso do mundo Dos Estados Unidos Especificamente Ele Fez uma matéria Específica Pra só Falar da Riqueza Do Vale do Tacari De que tanto Antes da enchente Ali mano Era uma região Extremamente próspera E faz sentido Quando você cria Uma economia Com base Perto do Rio Sem Poder destruir Demais a natureza De lá É uma região Que se desenvolve Bastante Não Não tem nada a ver O que você está falando As cidades aí Que parecem São cidades Que não são repadas Gente Que? Oh Vocês tem que ler Os índices Mano Vocês acham que Esses negócios Eles colocaram do nada A gente vai chegar Aqui no 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 Em todos os termos Enfim mano São Caetano do Sul Que é a cidade Com o maior Pb Desculpa O maior IDH Do Brasil Maringá Piracicaba Apareceu Nova Lima Estou dando informação Para vocês interessantes São Caetano do Sul Cidade com o maior IDH E Nova Lima Vocês sabem? O que Nova Lima Se destaca Em relação ao Brasil Que é um bairro É uma cidade Do lado Colada com o Belo Horizonte E aí mano Não é PIB per capita Poderia ser próximo No entanto Ninguém acertou É onde Que tem a maior Declaração De imposto De renda Por habitante Tá Então Quando A Receita Federal Divulga certos dados Nova Lima Se enquadra Com uma cidade Em que os habitantes Mais declaram Imposto de renda E é onde Que tem a maior Renda Declarada Imposto de renda Tá Ou seja Oficial ainda É um Alphaville Sim Vamos agora Para os piores Municípios Do top 20 É A maioria No norte do Brasil Uma outra coisa Também que está Cada vez mais distante Do Brasil É o norte Nordeste Até então O nordeste Era a região Mais fraca Hoje em dia De fato O norte É Hoje também Eu vi uma notícia Sobre o nordeste Que Foi a região Que mais diminuiu A pobreza extrema Depois do covid Do covid Ter deixado de virar foco Apesar de ainda assim Estarem altos lá Roraima Roraima Pará 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 Roraima Pará Amapá Mato Grosso Ó Centro-Oeste Interessante Mano Ó Aqui é Do Centro-Oeste Tô tá impressionado Tem essa cidade Deixa eu pesquisar Ela aqui Cês tão vendo Que é legal Mano Cê explorar Esses estudos E ter essa visão Geográfica E tal Eu gosto muito Cara Deixa eu ver Onde que fica Essa cidade Inclusive tô vendo Com vocês agora Não tava vendo Antes Tô impressionado Com a posição Dessa cidade Tá em uma região Que não devia Tá não Mano Até Tocantins Também Entre os estados Do norte É o mais desenvolvido Que estranho Essa cidade Tá aqui Deve ter alguma coisa Específica Tá assim Viu É fim do mundo Mas Nossa Tem nem Street View Pra ver Que pena Nossa Acho que Acho que justamente Por talvez Não ter estrada Conectando Olha isso Mais próximo Essa aqui Ó Água boa Vamos ver Como é que é a cidade Do Mato Grosso Parece ser bonita Cara Eita Caralho Ó os casarão Fiquei pelo menos Sota Catarina Ó as caminhonete Eita Nossa Que cidade bonita Mano Nossa Olha isso aqui Tem uma fazenda Conectada É Mais uma vez Eu estou Sendo as presunções Futuras Mano Eu falava Pra vocês que Central Vai chegar No nível do sul Ó Cidade desenvolvida Aqui Cara Dá pra ver De longe Parece o sul Do Brasil Inclusive No meio No meio Do Amazonas Tá Olha só Interessante Legal Assim É uma cidade Perta Uma das piores Depois Maranhão Acre Roraima Mapá Outra Do Mato Grosso Gaúcha Do Norte O que que tá rolando Aqui Tem alguma coisa Que tá puxando pra baixo Eu não acho que é renda Tá Deve ser Estudos Deve ter pouca oportunidade Então Deve estar tudo Concentrado Num setor só De onde que fica Aqui Vamos ver Ó Fica próximo Da outra cidade Que a gente acabou De ver que era podre Supostamente Vê se tem Street View nela Olha a estrada Tudo de barro Mano Não tem Street View também Não tem Nossa mano Olha essa área Aqui Nada de Street View Holy Mais próximo Essa aqui Santiago do Norte Que isso Que parece Israel Mano Palestina Que porra é essa Que estranho Isso aqui é terreno Vazio Credo Nossa Olha isso aqui Mano Eu acho Que é um lugar Recém desmatado Talvez Então É uma cidade Nova Deixa eu ver aqui Que cidade Chama Santiago do Norte Wikipedia Mas que estranho Mano Tem nem Street View Ah Olha o pulo Do gato Criada Em 2013 A cidade Tem 11 Anos De vida Talvez É a cidade Mais nova Do Brasil Qual a cidade Mais nova Do Brasil Pescaria Brava Oxi 1995 É que acho Que isso aqui Deve ser um Essa matéria Bom Enfim É nova Caraca Velho Fascinante Isso aqui Eu não sei Vocês não devem Gostar de ver Essas coisas Que eu tô vendo Deve tá caindo Público aí Eu 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 apaixonaria Com quem gosta Dessas coisas Mano A gente poderia Fazer um sexo Gostoso Portanto Tem identidade Sabe Mas é tão difícil Contra pessoas Que gostam Ver essas coisas Que eu Que eu gosto A maioria Que tá falando Que curte Vocês não curte Assim não Mano Eu falo assim De forma Off stream Sem eu Sabe Aqui Aqui Vocês curtem É o que eu tô Falando Mas eu falo Fora desse Ambiente Naturalmente Organicamente Duvido Vocês curtem Mano Eu quero ver mais Pra essa história Essa cidade Eu acho Nossa mano Totalmente Desmatado Isso Não é Parece que até De queimada Não sei mano Que estranho Esse terreno Imagina o tanto De animal Que morreu Aqui Mas cadê A plantação Isso aqui Vai virar Um terreno Será que tá Barato Comprar terreno Aqui Ou deve Tá Nossa Velho Se eu tivesse O conhecimento Específico Eu investiria Fácil Aqui no terreno Tá fora De safra Tá aí Uma oportunidade De ganhar dinheiro Viu É uma cidade Novinha Cara Imagina A infraestrutura Crescendo Com o agronegócio Potencializando É Isso que deve ser Também deve ser De um fazendeiro Só Olha isso aqui Santiago do Norte O vilarejo Mato Grosso Quer virar Cidade No rastro Da soja Vai ser Um caminho Longo Então acho Que é por isso Que tá caindo Essas aqui Não faz sentido Mato Grosso Tá aqui Nesse posicionamento Tá gente Então a gente descobriu Aqui o pulo do gato Apesar de que a gente Poderia entrar Nos índices Específicos Não apareceu Não apareceu Campo Grande Depois Palmas 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 é Palmas é Palmas é bem É diferente do Norte do Brasil Em geral Inclusive fazia parte Até do estado De Goiás O Tacantins Aracaju A primeira do nordeste A primeira do nordeste Estão Com a enchente Vai piorar Mais ainda Mano Rio de Janeiro Também já tá em cima Mas com tanta favela Aracaju Vocês tão atrás De Aracaju E Teresina Nesse estudo E Vitória Também Mas claro que a gente vai ver Os índices Depois que vê isso Aí vem a Tire 2 É igual a Tire de LoL De Champions Melhor cidade Tire 1 E pior que Teresina É a Caracaju Interessante Agora a Tire 2 Ah não Agora já quero questionar Esse ranking Desse negócio Não Não Agora São Luís Maranhão Desculpa aí Pra quem é de São Luís Cara Ou do Maranhão É a gente tem que ver Os índices aqui Que classificam Isso Depois João Pessoa É É É um é Nordeste Fortaleza Salvador Basicamente do Nordeste Né Interessante Aí aqui Maceió É a última do Nordeste Agora dos estados Mano Sergipe É o melhor do Nordeste Seguido da Paraíba O pior Maranhão Maranhão Goiás Ó Também com o estado de Goiás Agora é um pouco De frente da cidade de Goiânia Não Mas assim Tá empatado com Paraná E Santa E Santa Catarina E Rio Grande do Sul O sul O sul E o centro-oeste Muito parecido Não Na verdade Não Só que a data Tá bem acima Mas Goiás Tá abaixo Na Gerais Rio de Janeiro Espírito Santo Inclusive Vitória A gente tá surpreso Mas o estado Espírito Santo É bem desenvolvido Aqui mostra agora Os índices Nossa Que gráfico massa Onde viu essa parte Ó Esse aqui é do PIB per capita Caraca Pera Eu nem tinha visto aqui no gráfico Eu meio que por essa parte Nem tinha notado Nossa Esses gráficos aqui Você plota eles Mano Em um programa R da vida Ou em Python Ou até mesmo Em linguagem VBA do Excel Mas a linguagem específica Do Excel Né Muito interessante Mano Essas análises de dados Agora vamos interpretar o gráfico Relação Entre o índice Progresso social Que é esse estudo Que envolve várias coisas E o PIB per capita Lembra que eu falei Seis minutos atrás Que o PIB per capita Ele É mentiroso Igual Tem várias cidades do Nordeste Que tem o PIB per capita Autismo Mas é porque Eu me encontro Com certeza de uma empresa Que isso Véi Não Não Tem uma cidade brasileira Chamada Catas altas Em Minas Gerais Que tem O PIB per capita De 900 A 1 milhão De reais Power BI Também faz isso Eu vi isso No G1 De Goiás Aí depois Eu pesquisei A fonte Que é a fonte Oficial Do site O IPS É o relatório deles Mano Que porra É essa De cidade Deve ser Das empresas Né Mas ó Tá vendo Que aqui Tá mostrando Em cima E aqui O índice De progresso social Também tá Relativamente alto Então as vezes Converge PIB per capita Ele faz sentido Agora se a gente pegar Agora vamos pegar Uma cidade Extremamente rica PIB per capita Mas com índice baixo Deixa eu ver aqui Mano Ó Presidente Kennedy Espírito Santo Vitória de Xingu Nossa Vamos ver essa Pará Vocês sabem Vocês sabem que a cidade Deve ser rica Vamos ver o PIB per capita Aqui De Vitória de Xingu Ó Aqui de 2014 Que aumentou muito Provavelmente Agora de 2021 Presidente Kennedy Na região de Vitória Ah Deixa eu ver aqui De novo Presidente Kennedy Mas tá meio ruim O índice Agora deixa eu ver Essa aqui Belo Monte Não é uma hidrelétrica Brasileira Eu tô enganado Alguém pode confirmar Ó Outra curiosidade Sabiam que no Pará Tem uma cidade Chamada Altamira Que é Só O tamanho de Altamira É maior que O país de Portugal Todo Ah Aqui é Altamira Ah Do ladinho de Altamira É Altamira Aqui Pera aí É a merda do Brasil Não é O município mais extenso Do Brasil É Tá certo Deixa eu só ver O estritivo dessa cidade Aqui de Vitória de Xingu Vamos ver Mano Tem os maiores Percaptos Mas o índice ruim Nossa Ó O norte do Brasil É muito esquisito Galera Olha isso aqui Fazenda Centro-Oeste também Né Mas o norte É pobre A população é pobre Mano O centro-oeste Não é assim Mesmo com fazendonas Nossa Que esquisito Olha isso aqui Cara Que bonitinho Favânia Isso que são Casas populares São casas Caraca Eu não acho que são Casas populares Eu acho que são Casas É Como é que fala Mano Temporárias Eu acho Talvez pra trabalhar Numa época Residencial Belo Monte Ou será que é Condomínio fechado Não faz isso Ser condomínio fechado Se não você viria piscina Não tem nem piscina Não é região quente É do governo Ó Aqui Belo Monte Tem nem como entrar aqui Deixa eu ver Só essa Isso aqui é uma rotatória Poxa Gasolina Ó O Brasil é muito incógnito Né mano A estrada aqui Tá bonitinha Agora deixa eu ver Aqui essa região De catas altas Vamos ver Se ela é ricona E quem é de Minas Gerais Vamos ver É uma serra Né Não Aqui tá bonito Não Ah mas aqui na Street View Eu quero Street View Carai Mas assim Tem muita árvore Né Ó Vou pegar um bairro pobre Eu acho que Parece ser pobre Né Tá pobre Não O que que vocês há Desse bairro aqui Tô na dúvida Inclusive esse asfalto Dizem que Mano Que que é isso aqui Pera Vocês viram É um búfalo Ah tá É um cachorro Parecia maior A primeira vez Que eu vi Mano Mano Eu achei que Pensei que era um búfalo Aqui Nossa Tá feio Aqui tá construindo Ó Lixo Esse índice Ele lembra Coleta de lixo Não Se bem que Aqui não é de lixo É de construção Né Esse asfalto Dizem que é bom Bem ambiente Tem um cavalo Aqui ó Que tá podre Hein Ó Tem uma favela É Mano Ó É uma das cidades Com maior Piper Cabo do Brasil Acho que é maior Pegou um índice bom Aqui em desenvolvimento Talvez só Esteticamente é feio Né Mas Ó Aqui tem um parquezinho Isso é bom Relato de políticas públicas Quando você vê um parquezinho Assim mano No meio de uma cidade Supostamente Com baixa população Eu tô vendo muita construção Eu tô vendo muita construção Então deve tá sendo pujante A economia de fato Mano É As casas são grandes também E elas são espaçosas Elas tem um espaço grande Entre elas Mano Tem quintal Mas tá feio Só que essa feiura Faz parte da cultura brasileira Né Esteticamente falando Agora se a gente for mais a fundo A gente vai entender Por que que essa cidade Tem um PIB per capita tão alto Mas como eu quero continuar O estudo aqui Mano Tem coisa pra ser decifrado Dela Extração de minério e ferro Ah é de minérios Então Hum Deve ser então Concentração da Vale Minas Gerais Tá cheio de De esforço da Vale Ó Aqui mostra referência Do PIB per capita O IPCA também Mano Eu adorei esse estudo Agora vamos ver aqui Mais coisas Ó Componente de nutrição E cuidados médicos base Aqui vocês podem ver De onde vocês moram Isso faz sentido Vocês moram tá Olhando assim Sem um nome Vocês conseguem identificar Qual é a cidade que vocês moram? Apontar no mapa direitinho É difícil viu Nem eu consigo direito Aqui em Goiânia Tem que saber Mais ou menos aqui não Duvido que vocês conseguem Facilidade Duvido Agora depende da cidade Que vocês moram Né mano Por exemplo Aqui ó Quando eu morava em São Paulo ABC Paulista Aqui é São Paulo Aqui é São Paulo Aqui é São Paulo Certo? Ou não? Mas tá tão próximo Do litoral assim Aí acho que aqui É São Caetano Ok Bom enfim Vamos lá Vamos ver o índice aqui Esse aqui Mostra cuidados médicos Básicos Então se a saúde é boa Das cidades Da saúde pública Olha que bizarro Mano Olha isso aqui Olha o Mato Grosso Não ironicamente Um dos melhores amigos Meu da época Do Warcraft 3 Chama Levin Já falei bastante dele Aqui pra vocês Né mano Ele já apresentou No programa do Roberto Justus Um gordão mano Ele se formou em Medicina Mora no Mato Grosso Na cidade Barra do Bugres Eu lembro até o nome dessa cidade Barra do Bugres Já contei pra vocês a história Que ele Quando ele jogava LOL Ele era monochaco Na Jungle Ele jogava De um notebook dele Dentro da Ambulância Do Samu Porque essa cidade Que ele mora Ela é tão pacata Que ninguém ficava Chamando o Samu Lá mano Mas ele tinha que ficar lá No plantão Aí como não tinha nada Pra fazer Ele jogava o notebook Dele de chaco E Uma vez Ele foi permabanido Do LOL Porque ele tiltou Com uma mulher Que tava no time dele E falou mano Que ela tinha que lavar prato Aí ele tomou Um permaban gostoso E merecido Merecido mano Mas foi até bom Esse permaban Porque aí ele Pôde focar mais No negócio né Eu acho que ele é Bolsonarista também Mas não tenho certeza Faz tempo de conversa com ele Tem até um vídeo meu Aqui com ele Calma aí Não sei se tá Não listado Eu, Apolo, Gaf e Levin Nossa é um vídeo antigo Depois eu vejo isso Nossa eu vou entrar Num loop aqui Vazar Então beleza mano Que estranho né Aqui São Paulo Bem desenvolvida O norte Catarinense Também Caramba Mato Grosso do Sul Também Que isso mano Olha o Nordeste Tá certo isso Componente de nutrição E cuidados médicos Base Que isso Olha o tanto de azulzinho Aqui no Nordeste Mano Rio Grande do Norte Paraíba Que estado é isso aqui mano É Ceará Aqui é Teresina Aqui é Piauí E aqui é Maranhão Aqui é Ceará Faz sentido isso Essa região da Paraíba Eu acho ela extremamente desenvolvida Interessante Olha isso aqui no Rio Grande do Norte É né O SUS é bem forte Nas regiões né Acho que faz sentido mesmo É porque são componentes básicos Talvez porque tem uma dependência muito forte Da parte pública né Por isso que algumas regiões aqui De Minas Gerais por exemplo Nem tem tanto São Paulo Que talvez do dinamismo Não sei Não sei Aqui eu estou fazendo Não sei Caramba Componente de água e saneamento básico Componente de água e saneamento Olha São Paulo Estado de São Paulo Caramba Todinha com Com saneamento A Sabécia é privatizada? Paraná também tá bom Inclusive é uma crítica de Santa Catarina Santa Catarina ganha muitos índices mano Mas uma coisa Já vi muitas críticas de Santa Catarina É o saneamento Não é à toa Que até Balneário Camboriú É um esgoto né De acordo com vocês Que tem uma cidade Que chama Balneário Do lado de Balneário Camboriú Que o pessoal faz cocôzinho mole E cai tudo em Balneário Camboriú Não é? Por isso que a água de lá é podre Ok Essa aqui é componente moradia Que foi o que fez Goiânia Ser a segunda melhor cidade do Brasil Moradia pelo que eu li pra eles É energia acessível Parede adequada Parede Parede Saneamento básico Coleta de lixo Ó É que eu falo pra vocês mano O centro-oeste em si Ele não tem Essa coisa chamada favela Da forma que a gente conhece Sabe? Essa parte de Minas Gerais também O interior de São Paulo Mas ó Quando você vai pra Grande São Paulo Diminui a intensidade da cor Essa E faz sentido Essa região aqui O sudeste de São Paulo Também é a região mais pobre São Paulo É Santo Catarina tá ok Não mano Eu tô falando essas coisas Mas De novo azulzão no nordeste Não Acho que não é um azul forte É Ou talvez mano A moradia no nordeste tá boa É que se a gente for olhar As capitais Deve tá Não sei né Faz sentido Por exemplo Vamos pegar Bahia Ó Aqui é Bahia Por exemplo Eu não sei Aqui é Salvador Alguma região aqui Eu não tô tirando não mano Eu tô fazendo Uma análise crítica Com base no que eu sei Ilhéus por exemplo Dá de podre Em termos de moradia Bom Então Talvez A coleta De lixo Parede Enfim Tá bem Mas ó Faz sentido A gente olha Pro norte Né Olha o norte Pra parte do resto do Brasil Que bizarro O norte Maranhão Essa parte do norte Aqui do nordeste Tá boa mesmo Hein cara Ceará Rio Grande do Norte Paraíba Tão bem No mapa Decepções Maranhão Bahia de certa forma Nessa região aqui Pernambuco Pernambuco Também tá Tá muito bom Não E Piauí Agora olha Essa parte Aqui de cima Segurança Pessoal Acho que esse é O mais importante Pra todo mundo brasileiro Não é Componente Segurança Pessoal Interior De São Paulo De novo Faz juiz O estado De São Paulo Gente É um estado Extremamente seguro Quando você analisa Esse Por exemplo De homicídio E tal Até a cidade De São Paulo É Santa Catarina Também É sempre Santa Catarina É São Paulo Faz sentido Ó Região sul De Minas Gerais Rica Desenvolvida Também É Pode ver Que nesse aspecto Aqui ó Mano O Nordeste Já peca Olha que Engraçado Ou curioso O Nordeste Peca pra caramba Mano Nisso Todos os estados Mas qual que é o estado Que tá em bem Segurança pessoal No Nordeste Aí quem é de Piauí Pode confirmar se tá ou não Mas Tá vários azulzinhos Inclusive Foi em Piauí Que a gente viu Uma reportagem Do Fantástico Falando que Aí em Piauí O governo Ele ativamente Tem um programa Antifurto de celular O governo Se a pessoa denuncia Que o celular dela Foi roubado O governo Ele tem um programinha Lá mano Que vai na casa Da pessoa que roubou Esse é uma forma De um GPS próprio E consegue resgatar O O celular Piauí Celular G1 É Aqui ó A gente assistiu Quem lê essa reportagem Conheça a nova estratégia Fez a polícia Do Piauí Recuperar mais de 5 mil Celulares roubados Em 8 meses Então tipo assim Mano Isso ajuda também Na segurança pública Você roubar Menos celular Você enfraquece Um pouco Não é máfia Toda hora eu fico pensando Em máfia Não é máfia Como é que chama No Brasil Esse negócio Agora o norte Do Brasil Mato Grosso Também Acesso básico Ao conhecimento Que isso Goiás Ui Nossa Mano Como é que chama O governador Do estado de Goiás Meu Deus Eu sempre falo dele Mano Guarda o branco Não vou olhar o chat D Danilo Gentili Damaris Eu sei que tem nada Ver esses nomes A palavra D remédio Pera D É que tem que falar Palavras aleatórias Que de repente vem Danilo Damaris D Alcatrão Alçafrão D Mano Caiado Ronaldo Caiado Olha Mano Olha a região De Goiânia Aqui eu acho Tá interessante Hein Olha São Paulo Cara É conhecimento Básico Tá mano Crianças Indo Olha essa região Aqui Anos do PSDB Talvez Não Não é certo Se falarem isso Tá São Paulo Ele teve uma vantagem Econômica muito forte Do Brasil Historicamente Paranase Parabéns Parabéns aí Mano Pra quem mora no Paranase Tá bem posicionado Melhor que Santa Catareche E Rio Grande do Fur Inclusive a região aqui Ó mano É uma região mais petista O sul do Rio Grande do Sul E também a região Que tá fraca Nesse índice Quem fica falando Que eu sou esquerdista Olha as minhas farpas Que eu tô passando Pra vocês Vocês são esquerdistas Paraíba também Tá bem Paraíba não Pernambuco O estado Do Eduardo Campos Que faleceu Que morreu Em um acidente de avião Quem lembra E agora O prefeito De Recife Também Tá lá Nossa Olha Ceará Então Ciro Gomes Tinha razão Em falar que Ceará É referente A educação Olha que interessante Pena Que isso Parece Tá convertendo Em melhores No estado Também Né mano Então Você vê Uma dificuldade Das políticas Públicas Aplicadas A educação Tá interessante Principalmente A educação básica Que é o mais forte Mas não tá Convertendo O desenvolvimento Do estado Ainda Que tem Vários Problemas Cruciais Isso é Porque não Tá tendo Coordenação De políticas Públicas Mas que Interessante Né mano Eu vou pôr Esse vídeo No youtube Depois Mesmo sabendo Que ninguém Vai assistir Porque o meu Canal flopou Completamente Eu tô tentando Colocar no canal Mata Um canal De 150 mil Habitantes De 150 mil Inscritos Um vídeo Legal que eu coloquei Lá agora Que vocês nem sabem A existência Ele Pegou 400 Visualização Se isso Não é broxar Eu não sei o que é broxar Mano Eu tinha parado De postar Justamente Que ele Fez uma Eu fiz um compilado Cara Eu fiz três vídeos Aqui que eu coloquei Pra vocês de live Que eu achei interessante Colocar Primeiro compilado Do tiktok O segundo Sobre a loja Americanos E o rumbo Reagindo Para a história Fantástico E o terceiro Mano Que eu achei Que foi muito engraçado Meme puro Sobre a mulher Do abacaxi Tá Não Não é de um ano Atrás não Durante esse tempo Eu cheguei E é dois anos Atrás Não é de um ano Não Eu cheguei A colocar Vídeos Nesse meu tempo Aqui E deu B.O. No negócio Então eu vou pôr Esse vídeo aqui Meu mano Depois E contentar Com 100 visualizações Vai ter Tá Bom Ok Estamos terminando Componente de acesso Informação E comunicação É Já vi esse não Saúde Bem estar Que estranho Esse índice Específico Mas é interessante Mano Olha o que Tá mostrando O North Boom Eu acho Que é interessante Porque tipo Tá mostrando Um índice Fidedigno Inclusive Quando eu tava Lando no relatório Eles estavam Me preocupados Justamente com essa questão De parar de colocar Índices que são Arbitários Porque beneficiam Muitas regiões E colocando Coisas na equação Também Que pode Bem estar Dos estados Saúde Bem estar Será que é Por causa Dos índios Dos índios Não Dos indígenas Essa parte Do Norte De Minas Mano É uma parte Que tem Muita coisa Do Da colônia Brasileira Né E mantém A estrutura Não sei É deve ser isso Qualidade Olha tanto Que São Paulo Tá mal O que será Que é isso Hein Ah Deve ser também De poluição Aqui eles Explicam no relatório Não Né Não Porque Componente Qualidade Do meio Ambiente Nossa Ó O que vai ser O Brasil Daqui 30 anos Sem a Amazônia Sem o Pantanal O Pantanal Agora Mano Com a Marina Silva Fantoche Puro Que eu arrependi De ter votado Em 2010 Pantanal Todo destruído Tem Amazonas Também Amazônia Como é que vai ser O Brasil Em cada 40 50 anos Apesar que pode ser Que se desenvolva Muito E vai desenvolver Se tá cortando Isso tudo aí Vai desenvolver Mas O meio ambiente Vai deixar Esse desenvolvimento Ativo Não vai É importante Ter a manutenção Dessa região Ó A qualidade Do ar Mano É meio Meme né São Paulo Aqui tá Nisso Mas deve ter Mais coisas Ó O Nordeste Também tá bem Mano Tirando o litoral É Acho que tem Muita mata Floresta Né É O Norte Todo fudido São Paulo Muito bem Da fita Direitos Individuais Essa parte Eu também tinha que ler Pra ver qual que é a definição Mas eu acho Que tem a ver Com pessoas Em querer ser LGBT É Talvez Que mais Dá pra colocar nisso Talvez O direito de abortar Também Que mais O Brasil O Brasil todo De certa forma Cagado O interior De São Paulo Por exemplo É retrógrado Eu acho Nesses aspectos Bem conservador Isso é ruim Nordeste Também Em geral Só Pernambuco Presta melhor As exceções O O O O O interior Do sul Do Brasil Também É meio Retrógrado Nesse aspecto Mas tem algumas Regiões que estão boas Viu Onde que fica Isso aqui no Paraná Eu não sei nada Do estado do Paraná Paranase Bem azulzinho Olha isso aqui E essa é perto Do Paraguai É Em São Paulo Ficou só a capital Por isso que em São Paulo Surgem umas Com todo respeito Aberrações De aparência Não é uma crítica Mas é um povo esquisito Sabe A cidade de São Paulo Mas eu acho legal Eu estou criticando aqui Mas Mano Que continue tendo É que eu Eu acho estranho Só O jeito que o pessoal Se visualiza lá São Paulo Mas isso é legal Para o Brasil Rondônia Também Eu sou muito bom Em geografia Que região é essa aqui Hein Ó Não Ó A gente talvez Está falando merda Aqui ó Componentes Liberdades Peraí Esse aqui era Componentes de direitos individuais Eu realmente não sei Que direitos individuais Aqui mano Propriedade privada Talvez Agora Componentes de liberdades Individuais E de escolha Agora vem o que eu estava falando Então Então o interior de São Paulo Está bom sim Ainda mano Não é tão retrógrado O sul Estou pressionado Olha o Rio Grande do Sul O norte O norte ainda está podre Está podre né mano Olha o Maranhão Cara Que isso Olha o Amazonas Não tem nada Que se salva Só aqui Que eu suponho Deve ser Manaus Olha o norte Proibido Ser gay Nessas regiões Cadê o Nightside Nightside sumiu né gente Eu tenho uma teoria Que ele sumiu Eu conversei com ele Esses dias no Whatsapp né Ele falou pra mim Que parou de mexer Com opções binárias Que não estava ganhando Mais dinheiro Com opções binárias né E que agora ele está Trabalhando lá Com o gado Que ele comprou Ou tem alguma coisa A ver mano Dele Ter Tem três Tem três Hipóteses A hipótese Uma É que ele perdeu Muita coisa Em opções binárias E acho bem provável Isso E quando a pessoa De repente some Assim Ela perdeu Tanto dinheiro Que ela fica com vergonha De conversar Com as pessoas Que ela tinha contato Ou que sabiam O que ela fazia Pode ser isso Pode ser Questão de desmatamento Pode ter dado Algum BO mano Pra ele Lá das árvores Não sei Ou opção três Provável também Num tancou O O mata Que é bem provável Aí mano Que aconteça Com alguém aqui No meu chat Cinco de cada dez pessoas Eventualmente Vão se irritar Com mim Por alguma coisa Agora os últimos Que ficar comigo Que apague a luz Que esses eu tenho A preço muito grande Ou que estão comigo Aqui há muito tempo E mesmo Nas minhas Inconsistências Conseguem entender Esse meu jeito Aqui Aqui mostra os índices Em geral Dos estados Mano Vou quebrar meu pescoço Assim Não vou não Ai Resultado Aqui Mostra uma coisa E acabou A gente leu Um relatório Aqui de cinquenta páginas Em quase uma hora Um conhecimento Básico Queria ver o Jux Falando essas coisas Na live dele Mano Eu pagaria pra ver Eu literalmente pagaria mil reais Pra ver ele analisando isso aqui É E não é meme não Eu queria ver a reação Do chat dele Ou o Surskite Imagina o Surskite Uma parte interessante Também Mano Ver os patrocinadores Aqui Ou quem ajudou Ó Várias fundações De Da Amazônia Centro de Empreendedorismo Realizou Parceiros Mapa Biomas Alegria Floresta Viva Aqui tá numa pegada Meio ambiental Então tá meio enviesado Eu diria Apoiadores Vale Fundação Itaú Instituto Itaú Itaúsa Itaúsa Clima e Sociedade Climate Land Use And Islands Mas enfim Cara Eu gostei E Quem lembra Eu falando vocês Um ano atrás Dois anos atrás Que o Centro-Oeste Ia ultrapassar O Sul Do Brasil Em índices Socioeconômicos Isso é tudo Mandando capa Pois é Mano Goiânia Tá acima De qualquer capital Brasileira Só atrás De Brasileira Aqui do lado E Foi a Quarta cidade Do Brasil Melhor Nesse índice Ó Ficou atrás Só do interior De São Paulo Brasília E Tô falando Mano O Centro-Oeste Vai passar O Sul O Centro-Oeste Vai ser a região Mais desenvolvida Do Brasil Índices Socioeconômicos Esqueceu Do último mapa Deixa eu ver Nossa É mesmo Isso que é importante Cara Componente De acesso A educação Superior Olha o Mato Grosso Do Sul Tudo galera Se formando Em agropecuária Engenharia Agrônoma Zotecnia Aqui no Mato Grosso Também Interior De São Paulo Muito bom Você pode ver Que esse índice Brasil Tô tá podre Que ainda assim Acesso A educação Superior No Brasil É podre É Bem precária Sem contar Se tá Contabilizando O EAD Olha o Sítio Federal Tanto que tá Azulzão Forte O Brasil Tô tá ruim O Sul Tá bem Ou Essa Quem aí Do Rio Grande Do Sul Essa região Onde o meu mouse Tá pegando Foi afetado Pelas enchentes Também Acho que foi Se eu não me engano O melhor que não foi afetado Pelas enchentes Foi mais ou menos Aqui Fronteira com Acho que é Paraguai E o litoral Ou aqui Não foi atingido Foi não Ixi Então o Rio Grande Do Sul vai ficar Mais desigual ainda Vai ter uma discrepância Forte entre o Sul Do Rio Grande Do Sul E o Norte Do Rio Grande Do Sul É É mano Aqui no caso Quem tá indo bem É o Sudeste E Sul Aqui Goiás Tá muito bem Agora vamos olhar aqui O Nordeste Acesse no Superior Por isso que é importante Criar a Universidade Federal O pessoal fica criticando O Lula Por causa disso O problema é quando elas Não tem manutenção O Lula tem culpa também É As capitais do Nordeste Estão azulzinhas Até mesmo aqui Em Teresina Teresina acho que foi Mais ou menos aqui mesmo Aqui é a única cidade Do Nordeste Que não é litorânea Mano olha o tamanhozinho Do litoral De Piauí Sabe uma coisa Eu gosto de fazer No meu tempo livre Às vezes Eu gosto de ver O litoral Do Amapá Do Do Pará Do Rio Grande Do Sul Que são Litorais Que o pessoal fala Que não é muito bom Mano Eu gosto de ver As praias lá E realmente Parece muito bom Não Inclusão social Tinha esse Que eu bem pulei Mano Olha o tanto Que o Nordeste Tá azul nesse Inclusão social Mas agora Eu até me perdi Que seria Inclusão social Déficit no índice Então é isso Cara Com essa geração Tiktok Vai ser mais difícil Pessoa se interessar Por ensino superior Infelizmente Eu vou ser Sempre uma pessoa Que defende O ensino superior Tá galera Se você já tá Bem de vida E tem Seu emprego Seu empreendimento Mas não fez Ensino superior Faça ainda Tenha uma experiência Única com a faculdade Se você tem Quarenta anos E nunca se formou Acho que não tem Ninguém com quarenta anos Aqui na live Mais próxima é eu Faz uma faculdade Mano Inclusive faculdade Para pessoas velhas É tão bom Porque Você tá tão amadurecido Você consegue aproveitar Sabe Isso aqui A gente tá vendo Uma cidade Do Mato Grosso Que é uma cidade Novinha Que tão construindo Tudo nela Do zero Investir em terreno Aqui deve ser muito bom Mano Eu investiria fácil Então Vamos terminar Saiba o que levou Goiânia a ser escolhida Por estudo Como a segunda melhor Capital do país Para se viver Nutrição Que ganhou Foi água Saneamento Tem moradia Fala de Goiânia Pra vocês verem Mano Comprovada por índices Ah nem Mano A Argentina A gente tá ganhando A gente tá ganhando